Olá a vocês que me seguem mais uma geladeira que o Frank vai entregar Acabei de terminar ela hoje, hoje é domingo Se não me engano é dia 25 hoje, domingo dia 25 de julho de 2021 É normal errar as datas aí viu, não tem que ligar muito em data não Assim que ficou a geladeira, a geladeira que vocês já acompanharam aí que é a última coisa que vocês estão restaurando Assim que ficou a geladeira, tá, laterais Foi colocado todo o sistema novo, a gente colocou esse condensador aqui Condensador de uma consa 280 litros O motor também de uma consa 280 litros, que é uma metade de um oitavo O tipo de gás que nós utilizamos aqui foi o R134A Vendo aí que eu tampei esse furo E usei a fiação de radeira consa também Aqui essa saída Troquei essa mangueira protetora aqui Antes de proteger o canto, não deixa criar gelo O teto a gente preservou essa grade, pintou da cor que era original O puxador se preservou mesmo, não foi pintado porque só fiz a limpeza nele Ficou legal, se pinta, se mexe a sair, marcar com os dedos Até esse aqui, esse centro aqui que eu fiz o trinco pra fechar aqui Pra abrir a porta Eu usei um pedaço de cano de alumínio de geladeira Com o geladeiro furado, tirei o cano, tirei o capilar de dentro E fiz aqui de envolver esse trinco Ele tá fechando perfeitamente A borracha foi colocada nova Vendo? Dentro dela a gente colocou ali Para mostrar também da consa Com o botão da consa Essa chapa aqui Já tinha aí, eu aproveitei Essa aqui eu fiz pra colocar em tubo cor de lâmpada E pega mais ou menos aqui E faz desligar A lâmpada eu coloquei das pequenininhas Porque é uma lâmpada aqui Ela tinha um furo aqui Tamanho certo Só peguei Vai ser um silicone pra colar Usamos essa placa de adega da consa também Eu gosto de usar sempre peça do best-temp e consa São peças mais fáceis de encontrar E elas funcionam muito bem Tampei o fundo ali também Uma chapa de zinco Pintei de alumínio de roda Pintei a grade E passei a verniz por cima Aqui eu só limpei A borracha eu coloquei nova Aqui também só limpei Deixei a mesma coisa Eu não pintei Também nada Eletrolux Que era A gás E a querosene Que fechou Foi assim que ficou a geladeira A última que o Frank restaurou A cor aqui está um pouquinho diferente Porque o reflexo do sol Está parecendo que é meio laranja aqui Não Mas ela é vermelho Vermelho bem vinho mesmo Pode remarcar isso aí Aqui o reflexo do sol Ela vai ficar de outra cor aqui no vídeo Mas ela é bem vermelhona mesmo Assim que ficou atrás Assim que ficou o teto Também pode ficar assim Ligue a agência de celular 619-8131-4376 Mande fotos e vídeos de verdadeira Que o Frank consegue Mandar para você um orçamento Fala tudo o que você quer fazer nela Que eu vou mandar o orçamento Parafuso eu coloquei aqui tudo cromadinho Para ficar Para dar um cromamento Melhorzinho Tirei aquela grade Já que tem aqui atrás Que você conhece Aquela grade Grande e pesada Tirei tudo Deixei isso aqui Coloquei tudo Para Segurar a energia Que não tinha fiação Eu fiz toda a fiação Coloquei lâmpada de termostato Também não tinha antes Aquilo era gás E foi assim que ficou A transformação De uma engenadeira gás Para uma engenadeira Elétrica Feita pelo Frank Obrigado por assistir Meu canal Ligue a agência de horário Dia 19-8131-4376 Frank Um abraço a todos E até a próxima